classifique os encontros botálicos das palavras a seguir a primeira palavra foi flauta flauta é o que flauta flauta ditongo tritongo e ato flauta hein gente flauta e eles não fizeram não e eu não tô quem respondeu que a tia não tá conseguindo ver que tá é Sofia E aí ó deixa eu te falar uma coisa você que respondeu não tá Davi você fez não então tem dois minutos para fazer porque se eu ficar dando a resposta vocês não vão aprender dois minutos para fazer Lívia Lívia também não terminou de copiar ó amanhã na matemática não vai poder acontecer isso não gente a tia pediu sexta-feira hoje é segunda sexta à tarde toda à noite o resto da manhã sábado e domingo para copiar uma atividade é para vocês fazerem revisão não é a atividade nem para a tereza não mas eu preciso da ajuda de vocês eu quero ajudar vocês eu preciso da ajuda um ajudando o outro a atividade é para vocês copiarem que aí agora nós vamos fazer atividade aí o aluno tá parado porque não copiou a atividade não acessou a plataforma não tem atividade aí aí como é que fazer depois falar que não tem revisão aí não tá nem escrevendo tá copiando numa folha amanhã de matemática isso não vai poder acontecer todo mundo vai chegar na aula né a entrar em oito horas com atividade copiada no caderno de matemática é só acessar a plataforma eu não tô pedindo para imprimir nada disso não tem trabalho nenhum quem quiser imprimir não tem problema o que eu quero é que você tenha a atividade para realizarmos juntos durante a aula é isso que eu quero não tô pedindo para ninguém em lugar nenhum para impedir para imprimir para ir na aula não tem porque não pode ninguém para a rua nós ainda estamos no isolamento social então para isso nós colocamos na plataforma para ajudar vocês então é porque se fosse copiar no quadro não vai dar tempo que às vezes tem gente que entra um determinado horário tem outro que se acabe por algum motivo entra um pouco depois às vezes a internet cai do aluno né a gente já sabe que isso pode acontecer todo mundo até minha pode cair e aí vocês vão ficar com dificuldade então já está na plataforma só copiar não vou dar mais três minutos para terminar de fazer essa atividade senão só tem um aluno respondendo um aluno respondendo três minutos para terminar essa atividade gente separa e escreve aí do lado e assim que acabar a aula de hoje é eu peço que você acesse a plataforma peça o responsável aí para entrar na plataforma já pega o caderno de matemática copia tudo e deixa lá não é para fazer só para copiar deixa pronto a atividade copiada e amanhã nós iremos realitá-la mas tem que copiar se não fica assim ó nós já estamos lá no último tem gente que já tá no número um peço o que é e aí não se não está nem é que só eu acho que a gente está esperando ela se não derrubar nunca está no nível e aí e aí vai um utilizar que você Obrigado. 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 Um minuto, hein? Um minuto, vamos aqui para a gente corrigir. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Mais um minutinho só Pra todo mundo aí que não terminou Então vamos lá Primeiro separou a sílaba Flau-ta Certo? Flau-ta Duas vogais ficaram na mesma sílaba Então nós temos um O que nós temos? Isso aí, Caio Um ditongo Então flauta ditongo Muito bem Pei-che Nós temos pei Depois o che E aí duas vogais Na mesma sílaba Temos novamente o outro Ditongo Agora A palavra é teatro Teatro O A ficou sozinho Então vogais e sílabas separadas Nós temos um Hiato Iato Iguais I-guais I-guais Iguais Então tritongo Três vogais na mesma sílaba Mo-é-da 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 Uma vogal Uma sílaba Outra vogal Outra sílaba Duas vogais em sílabas separadas Nós temos um Iato Iato Sabão Sabão Nós temos o Sa Depois o Bão Um ditongo Porque duas vogais na mesma sílaba Vi U-va Duas vogais em sílabas separadas Iato Lembrando que a palavra hiato é com H Hiato é com H H-I-A-T-O Iato Sa Guão Ficou o sa Depois o guão Então eu tenho um tritongo Três vogais na mesma sílaba Paraguai A mesma coisa Paraguai Tritongo Crianças Eu tenho um Iato Uruguai Eu tenho um tritongo Dezoito Eu tenho um Tritongo Tritongo Oi Oi Sim Então beleza Então nós terminamos essa atividade de revisão Estudar Para as nossas avaliações A atividade de revisão Que é essa E as atividades do livro E as outras atividades que estão no caderno Foram de casa também na plataforma Não é para estudar Ah só Não é para estudar só essa folhinha não Não é só essa folha não Essa folha é uma revisão Não significa que só vai ter na avaliação O que está aí Na plataforma Será postada Todas as matérias E todos os conteúdos Serão postados lá na plataforma Que vocês precisarão estudar É separado lá Por disciplina E cada disciplina Está o nome da Do conteúdo E Ainda estou Já escrevi assim Módulo 1 O que é do módulo 1 Porque não é para estudar o módulo 1 todo Então o módulo 1 O que é do módulo 1 para estudar O módulo 2 O que é o do módulo 2 para estudar Está lá Bem preparado Separado Depois eu vou postar A plataforma Aí vai ver lá direitinho Conteúdos Depois terão outras informações Terão outras informações Para fazer avaliação O que é para estudar Aí agora eu preciso Para pegar o livro 1 Módulo 1 Já peguei Na quarenta Nós vamos destacar O que é importante Continuando a nossa revisão Na quarenta Fala sobre os Pronomes Procursivos Indica uma foto Como você falou Indica uma foto Tinha qual é a página? Quarenta Então você vai pegar O marcatexto Na página quarenta Pronomes Procursivos Indica uma ideia De posse Podem sublinhar Então o que é importante Quem não copiou a atividade Depois na hora de realizar Já está tudo marcado Uma hora de estudar Já está tudo destacado Tchau 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 Vamos agora, na página 41, que diz São nomes do discurso, singular e plural Ditando? Aí, na 41, está dizendo São nomes possessivos Primeira pessoa, segunda e terceira Primeira, eu, minha, meus, minhas Que pessoa? Sofia Lê aí, Sofia Lê pra gente aí, segunda pessoa O singular, pronomes possessivos Na 41 Teu, tua, teus, tuas Ah, tá Agora você ouviu Então, Júlia, lê a terceira pessoa Seu, sua, seus, suas Ok Letícia, lê pra gente A primeira pessoa Do plural Pronomes possessivos Eu não quero abrir o meu nome O quê? A página 41 Nós estamos no módulo 1 Página 41, Letícia Você pegou o módulo 1? A tia pediu pra pegar na hora do intervalo Falei assim Peguem o módulo 1 E o dicionário É, pessoal Não precisa escrever A tia já falou Então vai buscar, Letícia Pra poder marcar Tá, Inara Lê pra gente Plural Primeira pessoa Primeira pessoa Seu nome Possessivos Nosso, nossa Nossos, nossas Isso Cai Segunda pessoa Teu, tua, teus, tuas Não Segunda pessoa Não, segunda pessoa do plural, amor Plural Do singular A colega já leu Vossos, 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 vossos Ok Lívia, terceira pessoa do plural Seu, sua, sua, seus Faltou um Faltou o último Outras palavras com ideia de posse Outras palavras com ideia de posse Nós também temos Algumas combinações de pronomes pessoais E de tratamento Também podem indicar ideia de posse Dele ou deles Dela ou delas De você ou de vocês Do senhor ou dos senhores Da senhora ou das senhoras Vamos ver aí A casa dela é longe da casa da senhora Tá indicando uma posse A pessoa é dona da casa, não é isso? E a responsabilidade é de vocês Quer dizer Quem é responsável Pela responsabilidade? Vocês Então também é posse Você é dono da responsabilidade Aí nós temos os pronomes demonstrativos Na página 42 Que vão indicar a posição que tem Ou aquilo que está se falando Né? Ou do que você está falando Estou falando de alguma coisa É demonstrativo Aí na página 43 Alisson, você pode ler para a gente? Primeiro eu quero que vocês passem O marca-texto aí na 42 Pronomes demonstrativos Indicam a posição de quem Ou daquilo de que se fala Destacando tudo para te dar Sim, então agora pessoas do discurso Angular e plural Primeira demonstrativa Primeira aí eu vou pedir para a Isabela Responde aí para a gente, Isabela Lê aí Primeira pessoa, Isabela 43 Oh meu Deus Esse é esse aí Segunda Pode ler aí, Antonella Esse e essa é isso Clebson, pode ler a terceira É É É É É É É É É 43 Mas você se chama qual página? Até que eu cheguei É Até que eu lembro Se eu vou lá ou não por lá Vou lá Aquele Aquela Ok Ok, tá aqui Plural Primeira pessoa Mas não tem que ir, pai É 43 É Oh meu Deus Galera 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 Vamos prestar um pouco mais a terceira Galera Então lê para a gente Tainara Lê aí o plural Primeira pessoa Foi eu de novo Estes Estas Estes Estes Júlia Você de novo Segunda Estes 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 Galera Página 43 Por favor Vamos lá Oi tia Pode ler a terceira Achou, Letícia, o livro? Então vai, terceira do plural Sim, pode continuar Pode continuar, Letícia Vai amor O plural O terceiro Letícia Lê todo pra gente Aqueles Aqueles Isso Você não estava lendo? Muito bem Deve ser o áudio Então agora Lá embaixo No relacionamento Este Este Você relacionou com o que? Qual a função dele na cena? Na cena Nós estamos vendo Dois homens Aí um fala Amigo Você precisa ler Este livro A história é fantástica É mesmo? Então vou ter Esse Assim Então vou ler Esse Assim que terminar Aquele Aí os pronomes Este 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 E aquele Na fala Dos personagens Dessa cena O pronome este Tem qual função aí? Este Este Qual é a função? Indicar o livro Que ele está nas mãos De quem está falando Muito bem Muito bem Então ligou com o último Indicar o livro Que está nas mãos De quem está falando Correto É Quem Quem não ligou Aproveita para ligar Eu já liguei Há muito tempo Quem errou Conserta Não é Esse 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 Qual é a função? Indica O livro Que está próximo Da pessoa Que está Próximo Isso Indica o livro Que está próximo Da pessoa Com quem Está falando Certinho E o pronome Aquele Indica O livro Que está O livro Que está Longe Ah Está longe Então eu digo Aquele livro Está pronto Está longe Está precisado Duas pessoas Está longe De quem está falando E da outra Certo? Muito bem Beleza Aí outra atividade Está pronto Curtindo Curtindo Aí nós vamos Olha Vamos Para a página 51 51 Destacar tudo Que é para te ajudar Na hora da revisão Tudo Tudo Que é para te ajudar Para destacar Cheguei Chegou? Chegou? Chegando Chegou? Chegando Chegando Pega aí O Besouro Chegou chegando? Júlia Chegou chegando Júlia Bagunçando tudo Júlia No Iato Chegou chegando Encontro de dois Sons vocálicos Em sílabas Separadas Sublinhou tudo Isso aí Que a tia acabou de falar Chegou chegando Nunca mais Você vai esquecer Sublinhando Chegou Chegando Chegando Ditongo Encontro de dois Sons vocálicos Na mesma sílaba E o tritongo Encontro de três Sons vocálicos Na mesma sílaba Isso Eu tenho exemplos Beleza Aí depois Nós tivemos Capítulo três Tá Concordância nominal Olha Concordância nominal 63 também É importante O que está dentro Do retângulo Com 63 É a sua arte Arte Nem a unha Aguentou você Saiu Vamos 63 Achou Davi As palavras Que acompanham Estou sublinhando? Não Estou vendo você sublinhar 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 O subcentivo Concordo com ele Em número E gênero Números Sublar E curar E gênero Feminino E masculino Acordância Nominal Foi Vota Nominal Aula Mágina 71 Vocução verbal Sublinhando Combinação De dois Ou mais verbos Uma ideia Uma ideia Isso Puxa o pé Agora Álcool Já na mão Dicionário Já está na mão Dicionário Sim Aqui Esse aqui Dicionário Procure A palavra Exclusão Exclusão O que se diz Se te repete Coloca o livro Na página 48 Tem a palavra Para você saber 48 Respeito Respeito Letícia Coloca o livro Na página 48 Respeito Respeito Exclusão 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 E inclusão Eu quero que vocês procurem Exclusão E inclusão O que é exclusão E o que é inclusão Podem procurar isso Quem achar Segura um pouquinho O colega também procurar Eu não estou achando Exclusão Primeira coisa Tem que procurar a letra E Depois do X Ah Estou aprendendo É Tem que ver a primeira letra Depois da segunda É assim que se procura No dicionário Não é assim? Aqui Letra E Incante Dicionário Caio Tia, qual que é o nome? Eu já sei Tia, qual que é o nome? Tia, qual que é o nome? Ecologia Biométrica Econômica Cotia No modo 1 Não passou E Árgina 48 Exclusão E inclusão Procurar no dicionário Exclusão Não acho Saber É É É Aqui Aqui Vai Peraí Acho que Vou pegar As duas Você já achou As duas Tá dançando Davi Já achou Davi As duas palavras Eu não tô Com o dicionário Tia, achei Exclusão Tá Segura um pouquinho Eu também E procura já a outra também Inclusão Oi galera Exclusão Inclusão Tá dançando Ah tá Pouquinho da Silva Tia Cheio de dois Segura aí Tá Tá Por que você tá dançando? Você tá dançando Língua de cinema É É Eu te achei Os dois também Beleza Tô só esperando os outros Amigos Eu não acho nada No dicionário Ele é meu inimigo Cadê? Eu achei Inclusão Ah Eu tenho Outra já Inclusão Marca a página Pra poder Ducurar outra É É É É Achou? 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 Daqui a pouco Vou já pra Talento Letra aí Tia Eu encontrei Eu encontrei Esco Confusão Tô tentando Quando você Procura 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 Outra Uva só tem pouca coisa uma coisa que não me importa mais um minutinho não vou conseguir, pronto tá, então vamos lá lê pra gente o Tonelo que é exclusão minha orelha afastamento, eliminação exclusão isso, então exclusão excluir, retirar, afastamento muito bem então tô excluindo aquela pessoa do meu facebook tô tirando ela do facebook tô excluindo do meu zap tô sendo excluída da escola quer dizer, tá fora da escola gente, isso não é real significa fora oi tia agora o que que é inclusão já achou inclusão aí, pode ler oi tia abrangimento encerramento inclusão inclusão tinha então a inclusão você faz o que? incluir adicionar não nós estamos ouvindo muito isso quando tem a exclusão, você tá retirando quando tem a exclusão, você tá colocando então na escola quando eu falo assim inclusão escolar o que que é isso? a escola está recebendo pessoas consideradas diferentes tem um problema e a escola está recebendo pode ser na parte física né, às vezes não anda direito pode ser na cadeira de rodas já não anda a dor de alguma coisa então isso é o livro tá? a pessoa dentro de algum lugar né oitinho aquilo ali e isso você retirar alguma coisa outra palavra muito importante que nós estamos usando muito aí estamos ouvindo isso eles estão ouvindo aí toda hora respeito na televisão não tem problema não então vem você tá vindo tomar café comigo estão ouvindo respeito então respeito respeito de todas as formas respeitar dentro da nossa casa nossos familiares nossos amigos nossos vizinhos na escola nossos colegas de sala fora da nossa sala todos os outros colegas que estão na escola os funcionários os professores diretores em toda a escola equipe pedagógica e alunos os colegas então são três palavras que estão muito estão sendo muito usadas no momento que nós estamos de inclusão exclusão e respeito tá? por isso que eu tinha pedido pra vocês poderem entender o significado dessas palavras aí procurarem essas palavras agora eu quero que você procure também outra palavra o que que é bizarro também está sendo falado aí ah é bizarro bizarro vou falar B I Z A R R e ó bizarro procurem aí bizarro Letícia não é pra escrever no chat obrigada pela participação não é pra escrever no chat só quando eu tinha pedido bizarro estou pedindo pra falar eu quero ouvir a voz tá bom quem já sabe deixa o amigo procurar bizarro ah é bizarro isso é o que que é alguém fala aí isso é bizarro bizarro estamos ouvindo também muito essa palavra agora bizarro acharam aí vou pedir também a vocês pra fazerem favor quem esqueceu tá na casa da vó procurarem o cenário tá bom acharam aí bizarro eu te achei bizarríssimo então nessa mesma página não é bizarro bizarro não é bizarro não é relacionamento de família não não é relacionamento familiar não bizarro é pra gente encontrar o bizarro eu só achei bizarríssimo aí vou ter que procurar ainda mais aqui mas aqui é a única letra B que tem que fazer eu tô esperando dois R's com Z e dois R tia eu tô aqui tá com dois R's eu tô aqui tá com dois R's o amigo tá tá procurando e outra coisa que vocês estão esquecendo é a combinação levantar o que? três pessoas com o microfone aberto falando vamos conseguir entender ô tia bizarríssimo tá com dois R's então mas eu quero bizarro mas aqui eu acho que não tem tem sim senhor provavelmente é na mesma página que você está pode ser um pouco mais pra baixo ou no meio ou mais em cima tia bizarrice está na mesma página deixa ele procurar Sofia deixa ele procurar tia achei bizarro tá embaixo do bizarrice olha gentil guardoso é Berson aprende a ouvir a tia só pediu pra você procurar e aguardar um pouquinho o amigo meu amor aí daqui a pouco eu vou pedir pra ler tia todo mundo aí já terminou achou o júlio não achou porque a júlia tá com o dicionário fechado né júlia você quer saber que hora vai acabar a aula você quer saber a opção de coisa menos atividade da aula na boca é a tia que eu não acho nunca na hora você não tá concentrada a gente até mesmo foi explicando dicionário é ordem alfabética primeiro você procura a primeira letra da palavra que você quer bizarro tem que procurar o B com I depois você vai procurando a terceira letra você tá parada com o dicionário fechado falando coisas que não tem nada a ver com a nossa aula no momento aí você não vai conseguir achar aí eu quero ver se na hora das nossas avaliações ou os outros exercícios é ou solicitado que procure algumas palavras no dicionário não vai conseguir porque não se sabe procurar o que nós estamos fazendo agora recordando como se procura palavras no dicionário tudo que você pode precisar é essa revisão aprender a procurar lembrar é assim que a gente procura até pra poder escrever a palavra certa o dicionário é usado pra isso até pra você procurar a palavra saber como é que se escreve você tem que saber procurar a palavra não achou? eu acho viu? isso que eu tô te dizendo se você se concentrar você consegue achar então Júlia já que você achou você vai ler pra gente que é bizarro que destoa muito do que se exploraria um momento esquisito então uma coisa que é esquisita ou que se destoa do que você esperava você esperava uma coisa e aquilo é completamente diferente do que você esperava aí você fala nossa é bizarro bizarro os adolescentes estão falando muito isso agora bizarro bizarro é isso esquisito vocês vão ouvir e às vezes vão repetir mas não sabem o que significa então bizarro uma coisa esquisita tá muito bem qual é a outra palavra que aí vocês estão assim falando muito ou ouvindo principalmente quem tem irmãos adolescentes que é outra palavra que tá sendo muito falada quem sabe eu não falo nenhuma palavra dessa então vamos procurar aí zombar agora é com z z o e n zombar os adolescentes não vão de mim julia z o o o dia é com z ou é com a tia tá falando levantar o dedo a tia tá falando z o o o o o o o tia qual é a palavra tia então aguarda aí por favor tá vendo quando se faz uma atividade focada ou seja com atenção sempre se consegue parabéns então zombar sim 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 Sofia leia pra gente Sofia escarnecer fazer zombaria não fazer caso tá então zombar significa também o que? fazer zombaria é rir tá é rir é achar engraçado é fazer comentário desagradáveis isso é zombar tá bom? agora eu quero aí habilidade com H habilidade H A depois o B habilidade Tia pode repetir a palavra? habilidade habilidade A com H H habilidade já achei tá agora eu tô sendo rápido viu? é que você agora aprendeu o mecanismo o funcionamento é procurar a primeira letra e depois a segunda é isso aí eu nunca achei que eu não ia conseguir mas vai conseguir Lívia achou habilidade? e foi a primeira a achar? achou? sou feliz Tia, não tô achando habilidade nem é então procuro pode falar aí a palavra habilidade posso falar? sim inteligência capacidade de jeito de conhecimento técnico então são técnicas são maneiras são habilidades né? como está falando são habilidades são inteligências ok? maneira de você realizar você pensa em alguma coisa e consegue ter habilidade você tem sabe realizar aquilo ali tem habilidade e pra terminar fala assim ai pandemia pandemia também traz uma penúria para algumas pessoas a pandemia traz penúria 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 tia é o viajão do meu dicionário onde está a palavra habilidade na primeira página tá vendo? é assim mesmo é pegadinha tia qual é a palavra? penúria perconei penúria 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 lembrando que a pandemia também pode trazer penúria ótimo ou pode aumentar a penúria aqui tem um ossio provavelmente we went Tia, qual é a palavra? Penúria. Penúria respondeu. Não. O que eu encontrei no caminho? A gente foi. Alguém achou? Olha, penúria pode ser pobreza, miséria. Por isso que eu falei que a pandemia também pode trazer a miséria e a pobreza. Ou aumentar que as pessoas que estão desempregadas, que já estão muito pobres, ou que já estão vivendo na miséria, vão se tomar a vida. Tá? Então, tá bom. Então, agora, eu quero que você pegue a agenda. Todo mundo pegando a agenda. Ui, até me adicionando, fechou a mão de mim. Que dia é hoje? Que dia é hoje? 6 de julho. Sim. 6 de julho. 6 de julho? Uhum. 6 de julho. 2 de julho. 7 de julho. 7 de julho. 7 de julho. em casa desde julho, em casa copiar preste atenção, Davi todo mundo aí, ó todo mundo vai copiar amanhã não tem como o aluno ficar na aula de matemática sem atividade tá? então, copiar a divisão de matemática tá copiando, Leandro? tá fazendo agenda? tô vendo você escrevendo copiar a revisão de matemática agenda tá fechada? copiar a revisão de matemática da plataforma no caderno de matemática é isso? claro então, ó o que que eu vou falar pra vocês? a tarefa de casa é você vai estudar a revisão de português e vai copiar a atividade saúde saúde e vai copiar e vai copiar a atividade de revisão de matemática no caderno não é pra realizar atividade é só para copiar a atividade é copiá-la certinho faz um cadetalho copia número 1 2 tudo direitinho deixa aí coloca aí onde você estuda na mesa onde você está estudando amanhã você vai usar amanhã também o aluno precisa estar tabuada com rascunho tá? então, tabuada rascunho tudo pra amanhã ok? gente, ó não vai precisar de desculpa de dizer tia, eu não copiei não vamos copiar tudo isso está entrando como notinha de participação você está copiando as atividades você está realizando você está entrando na aula online participa que lê que fala que comenta que traz material combinado? então, tarefa de caso copiar a revisão de matemática no caderno não é pra fazer segunda atividade estudar essa revisão de português de hoje na folha também tá? vou fazer a chamada o aluno que eu tinha que eu chamando claro que o aluno que estiver com a tela fechada aí com a câmera eu não sei quem é porque a maioria entra com o nome responsável então a tia vai achar que o aluno não veio e aí vai ficar com falta você não sei quem é? não conheço pode ir fala Júlia quando você for fazer a chamada a gente tem que sair? aí eu vou chamando você aperta no seu telefone vermelho pode sair bom dia bom dia Júlia presente presente Florela presente Isabela presente Tainara presente bom dia bom dia até amanhã Cléber sou Letícia presente Tainara quero falar uma coisa para você Davi Lívia André presente presente Tainara 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 Tainara